Ei Papyrus! Hã? Oh! Olá! Estamos aqui para te convidar para o nosso Clube da Amizade! Uaui! Eu, Presidente Sans, acho que você seria o membro perfeito! É, nosso terceiro membro não está aqui agora, mas... O comitê, feito por mim, e o Ministro da... De... da... Oh! É mesmo! Do Clube da Amizade... O Ministro da Guerra! O Clube da Amizade não pode ter um Ministro da Guerra! Claro que pode! Usaremos canhões da amizade para forçar a gentileza universal com um punho de ferro! Não, não pode, porque o Presidente não vai permitir! O Presidente não pode me parar! Eu já tenho o Exército da Amizade cobrindo a minha retaguarda! Não tem Exército da Amizade no Clube da Amizade! Sim, tem sim, porque eu fiz um! Ninguém iria me trair! Porque eu seria um governante leal, justo e gentil! Pelo menos... No início! É diversão pra caralho!